O que a gente consegue fazer? A gente atua no ponto que é como se fosse uma acupuntura sem agulha. A gente pode fazer com laser, que eu estou fazendo bastante, em pessoas que têm medo de agulha, fobia de agulha. E como que a gente vai atuar nesse caso? A acupuntura atua em sistema nervoso central. E aí esses nervos fazem um feedback negativo para o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, que a modulação neuro, a neuromodulação acontece a nível de serotonina, noradrenalina, endorfina. E até mesmo opióides endógenos, no caso de analgesia, modulação analgésica. E também interleucinas, no caso da imunidade, questão anti-inflamatória também, a modulação anti-inflamatória. Então, na verdade é isso. A gente não precisa, no ponto de acupuntura, colocar só agulha. A gente pode, a gente pode atuar até com aeromaterapia mesmo. Tem o doino, né? Que é a massagem, a acupressão. Mas o laser também. Então, é sistêmico, porque, né? O IRIP a gente pega ali, né? Próximo a vários pontos de acupuntura. Quanto local atua a mandorina, os pontos de acupuntura, a gente vai fazer essa neuromodulação. A Júlia falou, vocês estão vendo aqui, provavelmente vocês já viram vários trabalhos falando que é da artéria radial. Que é a radiação na artéria radial. Só que aí, de tanto conviver com a Júlia, a gente começa a aprender outras coisas que vão trazer o maior bem-estar desse paciente. Então, a gente já pega agora, em ponto de PC6, né? PC6 e coloca um pouquinho mais pra trás. C7, que é o coração 7, enfim, aqui tem...